Então, né, vai ser segurando o microfone hoje de novo, porque tá muito quente na minha casa, não aguento de calor. Tive que tirar a aliança pra não ficar fazendo barulho quando eu pego no microfone. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um videozinho de masticação hoje pra vocês. Espero que vocês gostem muito, muito, muito. Não esqueçam da nossa meta de 50 mil. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, indica o canal pra todos os seus amigos que gostam de ASMR. E é isso. Bom, como eu disse, tá muito quente na minha casa, então eu trouxe uma maçã mini. Olha que bonitinha. Parece uma maçã baby. Ai, que ótimo, que ótimo. E aí Bom, chegaram umas pessoas aqui desse lado, olharam pra mim e eu olhei com uma cara, acho que não foi muito boa. Eu vou pedir pro filho tirar o som e olhar e mostrar no video a cara que eu fiz, porque foi um react muito, muito bom. E eu até mordi uma maçã, porque eu fiquei tipo, ok, acabei de subir pra gravar, porque na minha casa tá muito calor. E vocês vieram pra gravar, porque vocês vieram pra cá uma galera fazer bagunça. Ah não, né? Tá desacabado. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vamos lá... Amém. Amém. Essa maçã tá quente. Semorei muito pra começar a gravar. Acabou. Acabou. A pera. 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 Tchau. 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 Esse ASMR não está saindo como o esperado, mas eu espero que te relaxe mesmo assim. 10 pessoas querendo me atrapalhar nesse ASMR, aviões, ambulâncias, motos, ai meu dedo, eu machuquei o dedo. Tchau. Com a minha pelinha. Vocês estão no apesinho. Tchau. Desculpa. Tchau. 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 Tô ficando por aqui, antes que alguém mais me atrapalhe Mas eu prometo que amanhã eu tô de volta A gente se vê, tá bom? Bom zoninho Durma bem